Vai pegar nunca, só 2015 Deixando o futebol em si, no geral, mais bonito ainda E eu acho que esse canal aqui faz parte um pouco desse crescimento Porque eu acho que eu ensinei algumas coisas Que vocês podem fazer no campo e na quadra Se esse canal aqui te ajudou de alguma forma A fazer algum drible, aprender algum drible Ou deixar você com mais estilo, mais conteúdo de bola E o melhor no futebol Deixa seus comentários aí e mostra e fala Como que te ajudou No geral, tá? Me segue lá no link Galera, o drible que eu vou ensinar tá passando aí na tela Já passou no começo do vídeo, tipo, é muito legal Muito legal mesmo, é difícil Tipo, eu tenho uma dificuldade muito difícil de fazer Mas dá pra aprender, então bora lá O drible é desse jeito aqui Se você não é atleta de futebol forçado Talvez você tenha um pouco de dificuldade pra fazer Mas você vai aprender Da horinha aqui no vídeo, porque eu vou explicar tudo direitinho Pra você fazer, tá bom? A primeira etapa é uma penteada Pode ser uma penteada com a esquerda Ou a penteada com a direita Independente da sua perna, se você quiser fazer Com a perna boa Você tem que começar com a perna ruim Então a minha esquerda é a minha mais ruim Porque eu tenho duas ruins E a esquerda é a mais ruim Pentear com a perna esquerda A segunda etapa Só que você tem que entender uma coisa antes Quando você fizer a penteada Você tem que meio que virar o corpo Você começa nessa posição E você vira o corpo aqui Não tem que ser uma penteada reta Pentea, virando o corpo Como se fosse uma meia lua, tá bom? Penteada, virando o corpo Comecei na posição 1 aqui Terminei na posição 2 aqui Isso vai facilitar no drible A segunda etapa é justamente isso aqui Quando você fizer a penteada Você precisa ir com a sua perna Por trás do seu corpo E parar em cima da bola Não é assim Com a sola do pé Ó, deitado em cima da bola Não é com a sola, tá? Porque se for com a sola Ela vai escapar Então tem que ser com a ponta do pé Vamos fazer devagarinho Primeira Segunda A terceira etapa Você só vai jogar pra lá Soltando a bola E virando o seu corpo de costas 1 2 3 Pra vocês terem noção É um drible assim Que tipo assim Tem uma dificuldade legalzinha É bonito de fazer E dá pra você fazer pros dois lados Vou fazer agora Começando com a direita E acabando com a esquerda Bora lá Posição 1 Posição 2 Posição 3 Pra você ganhar a coordenação motora Começa etapas separadas Eu expliquei 1, 2 e 3 Pra ganhar essa coordenação motora aqui Deixa a bola parada Coloca sua perna por trás Deitada na bola E solta pra lá E só vira o corpo Depois quando você souber tudo isso Você pode fazer em alta velocidade Que é bem fácil de fazer Imagina que seu marcador tá aqui Você faz isso aqui Ele vem Você volta E você faz Um gol contra É mentira cara É só pra descontrair É aquelas piadinhas Marvel No meio do filme desnecessário Então é isso galera Espero que você tenha gostado Um tutorialzinho rápido aí no canal Mano Eu fiquei muito feliz de fazer Esse tutorial Já fazia um tempo Que era pra eu ter trazido aqui Mas é que eu tô machucado Vocês viram que eu tô usando Joelheira ainda Focando a joelheira Do cara Logo mais Vai ter mais tutoriais Vou trazer mais Vou aparecer mais aqui Ensinando coisas pra vocês Acompanhe o short também Me sigam no Insta E é isso Deixa o like Compartilha esse vídeo Valeu Falou Até mais Um abraço aí No No Tchau Tchau